E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, vamos começar aqui mais um vídeo, hoje eu vou passar uma dica top pra vocês, tá? Desculpa aí, tá ventando bastante aqui, talvez vocês não tenham um áudio muito bom E eu também fui um vídeo surpreso, eu tô filmando com o meu celular, tá bom? E espero que a imagem fique boa e que o áudio também fique bom Mas eu vou passar essa dica pra vocês, cara, eu tô procurando um lugar que faça menos vento Essa dica é o seguinte, é pra você que pretende chegar aqui e conseguir comprar um lugarzinho pra não tá pagando aluguel Ah, Guilherme, eu não quero pagar aluguel, como que eu faço? Então eu vou mostrar essa ideia aqui pra vocês e dá uma sacada só, vamos lá Rapaziada, é o seguinte, essa casa aqui é de um amigo, tá? Ele comprou esse campo, isso aqui é um campo, que é um terreno onde você pode plantar alguma coisa, né? E aqui na Espanha, cara, agora nessa região, pelo menos na região nossa aqui, tá proibido construir casas em campo, entendeu? Porque aqui é uma área de plantação de laranja, de frutas, de caqui, de caquina, que é que chama caqui E entre outras coisas Então hoje tá um pouquinho complicado pra você poder construir se você compra um campo desse, entendeu? Você não pode fazer nada Então o meu amigo, ele comprou esse campo aqui e comprou isso aqui Fica ligado, ó Ele comprou essa casa de madeira, tá? Placa solar Gente, paciência com ódio, tá ventando bastante aqui, viu? Então ele comprou essa casinha de madeira, tá? Ele disse que pagou 3 mil euros nesse campo 3 mil euros ele pagou nesse campo Tá? E comprou essa casinha de madeira Muito bonita, cara Muito bonita essa casinha de madeira Tá vendo? Botou umas placas solar Comprou umas placas solar usadas por internet E botou aqui, ó Ele no caso tem energia todo o tempo As placas solar aqui As placas eu não perguntei quanto que pagou Mas com certeza pagou barato, tá? Elas estão bem gastas, né? Aqui tem o bidon de água E a casinha, cara Olha que casa mais linda, velho Olha a sacada Tá vendo? Então os palé pra fazer o piso aqui da frente Ó, que casa linda Muito bonita, né? As portinhas de vidro Bem pintadinha Com iluminação ali Tá vendo? E toda essa área aqui Pra plantar Pra ele fazer o que ele quiser E a gente tá a um quilômetro e meio Aqui da cidade, tá? Do centro da cidade Então, cara Muito bacana Aqui ele fez um queimador Pra churrasqueira Tá plantando uns turmatos Pra ele por ali Tá vendo? É uma casa muito bonita, cara Madeira Madeira E eu tô fazendo esse trabalho hoje aqui Né? Tô passando Esse tubo que vem de água aqui Dos lavadores Essas coisas Jogando ali pra dentro do Aqui tem água também, né? Tem água do campo Que passa aqui Por todos os campos aqui Tem água Que ele já tá plantando Bastante coisinha Tá vendo? Qual é a dica, cara? A ideia disso aqui A ideia disso aqui É fugir do aluguel, né? É fugir do aluguel Pra você ver A casinha dessa Se eu não me engano Eu acho que ele pagou 5 mil euros nessa casa Se eu não me engano, tá? E deu uma reformada Uma pintada Uma coisa Outra A casa tá como nova Zero Tá? A casa toda na cerâmica Todo no piso Bonitinha Ele fez só uma base Ali, ó No chão Tá vendo? E botou a casa em cima E agora tá com a casinha Dele aí, ó Quer dizer Já não paga aluguel, né? Ele gastou 5 mil Da casa de madeira Com 3 mil de terreno 8 mil euros Ele gastou E ele tem uma moradia Um quilômetro e meio Da cidade E aqui não paga nem luz Nem água Entendeu? A água Puxa daqui, ó Do coisa Aqui do campo Paga uma taxinha, gente Mas é uma taxinha Que pagamos mal E é muito, muito pouco Então tá aí Ele não tá, cara Foi na cidade Impossível gravar com esse vento É muito bonito Olha embaixo Como é, gente É uma base, ó Com roda Tá vendo? É uma base com roda Ele pode engatar ela aqui No carro E levar essa casinha Pra onde ele quiser, cara É muito bacana Aqui é o gás, ó Tá vendo? Torneirinha do gás Aqui vocês estão vendo As placas solares Tem bastante energia Aqui pra casa Essas placas dão bem Aqui tem uns bidons, né Com água A gente junta água aí Pra água que se filtrando aos poucos Tá vendo? Ninguém incomoda Não tem vizinho Não tem nada Então, cara, ó Dá uma pesquisada na internet aí Casas de madeira para campo Tá vendo? E vendas de campo Conseguem com a trabalha Energia elétrica Se ele quiser puxar energia, né E se ele for pra outro lugar Puxar direto A casa é linda, velho É linda Parece que é uma casinha americana, sabe? E é uma dica que eu dou pra vocês Tá? Eu tô trabalhando Vou fazer esse trampinho aqui pra ele E nada Planta bastante coisa Eu pretendo fazer isso aqui um dia Quem sabe? Sabe é Deus Tá bom? Vídeo rápido Dica rápida pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado aí É só uma dica rápida Pra quem quer se livrar do aluguel Pra quem quer Passar o resto da vida aí Sem pagar Aluguel Você vai comprar um campo desse Um campo você consegue 3, 4 mil euros Uma casinha dessa Você consegue encontrar 5 mil euros Uma casinha boa E daí você Traz a casinha Bota no teu campo Gasta uma amixaria Com instalação de água Uma coisa ou outra Besteira E você aí tá livre de aluguel Pro resto da vida Os apartamentos aqui Você consegue encontrar A partir de 40, 50 mil euros Então aqui em 40 mil euros Você já tem uma morada Tá bom? Desculpa o vento Tá? Se gostou do vídeo Deixa o like Tchau 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 revenir Transcrição e Legendas Pedro Negri